O padre suspeito de assédio em Santa Luzia foi afastado das funções. A medida vale até o fim das investigações da Polícia Civil. Quatro vítimas já foram ouvidas e outras seis devem prestar depoimento nos próximos dias. Eu acho que é o mais justo, né? Que ele se afaste até aí a investigação ser concluída. Vamos balançar. O padre José Carlos Pereira, responsável pela Igreja de Santa Luzia na Grande BH, não poderá mais celebrar missas até a conclusão das investigações. A medida foi tomada duas semanas após o surgimento das primeiras denúncias de assédio contra o religioso de 74 anos. Em nota, a Cúria Metropolitana diz que procurou agir com rapidez, mas com prudência, em diálogo com as instâncias oficiais, o que exige respeito aos prazos das instituições. O padre é investigado por importunação e assédio sexual. A Polícia Civil já ouviu quatro supostas vítimas e outras seis mulheres devem prestar depoimento nos próximos dias. Esta mulher trabalhou quatro anos com o padre e acusa o religioso de abusos sexuais. Os crimes teriam acontecido nesta escola administrada por ele. Fiquei sem reação porque eu não esperava de forma alguma vindo dele e não podia sair do serviço porque eu precisava trabalhar. Esta outra ex-funcionária da escola diz também ter sido assediada. Começou com palavras e aí depois ele começou o abuso de passar a mão e aquela coisa toda. Ocorria praticamente quase todas as sextas-feiras, pelo menos uma vez por semana. Eu já não estava aguentando mais, já não dormia, não comia, não conseguia trabalhar. Depois que as primeiras vítimas vieram à tona, outras apareceram. Algumas com abusos recentes, como essa que a última aconteceu em agosto deste ano, e outras que são hoje mães que já têm a vida constituída, estão casadas e com 15 anos de idade elas sofreram esses abusos. Muitas mulheres confirmam ter sido abusadas ainda na infância, quando eram alunas da escola. Ele tentava passar a mão, ele tentava ficar bem perto e tentava beijar também. Eu não entendia, eu ficava desconfortável, mas eu um pouco de confiança sim. Ele é o padre, ele é um adulto, eu não conseguia reagir. Quem ia acreditar numa menina simples, moradora lá do bairro, conta um padre. As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Santa Luzia. O padre deve ser o último a ser ouvido. O delegado explica que vai esperar algumas semanas para dar tempo a mais vítimas que queiram falar. Pela natureza desses crimes investigados, as vítimas tenham um receio de prestar esse depoimento. Não queiram se expor, não queiram expor a sua família. Então, isso demanda um tempo para que algumas vítimas já casadas, com família, conversem com seus familiares e decidam formalizar algum tipo de denúncia na Polícia Civil. Então, a gente está aguardando para que somente após nós colhemos o interrogatório do pára. A gente está aguardando para que o que é esse é o retorno. Obrigado.